. 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 Nossa, foi arriscado, mas dá pra voltar. A gente tem um recovery muito bom, só que para o Douglas recuperar essa ele tem que... Não é impossível, ele só tem que se aproveitar das tintas e spikar, o que é difícil contra o Mi Brawler. A mobilidade é uma mobilidade aérea muito boa também, só que a Inclink tem uma mobilidade bem melhor. O Aristo está fazendo o Edward muito bom, ele tem... pode tomar cuidado. Ai, esse Edward... É, ele precisa na verdade voltar de um jeito diferente, porque se ele ficar repetindo a mesma coisa ele só vai acumular porcentagem. A vantagem agora está para o Aristo, qualquer coisa é lucro. Ele pode tentar matar com o Back Air agora, não conseguiu voltar. Agora se o Douglas conseguir dar uma porcentagem boa, ele consegue empatar, porque por mais que esteja com um estoque de desvantagem, o Inclink dá para voltar. Sim, sim, mas como eu falei, o problema do Mi Brawler é que ele mata mais fácil que a Inclink. Mas a Inclink não está... Tanto de vantagem, por mais que esteja com um estoque a menos. Porque ela pode acumular dano, ela pode spikar... Eu, pessoalmente, acho que fazer uma mobilidade aérea bem melhor. Mas a questão é que o Harrison está fazendo uns follow-ups muito bons, e... matou. Porque ele não sabe fazer o DI para isso. Se não me engano, o DI para isso tem que ser para cima, para justamente não... Morrer para a Blast Zone da lateral. O que é bem... Mata muito cedo, né? Uhum. É. Mata cedo se tu fizer um DI ruim, mas como ele estava muito perto da Blast Zone... Era previsível. Que fosse acontecer isso, que nem na primeira estoque. É tudo questão de aprender a match-up. Só que o problema é que o Douglas vai ter que ser em cima da hora. É, ele vai ter que aprender em cima da hora. É, ele vai ter que aprender em cima da hora. É, ele? Hum, interessante. Eu ouvi falar do Shook. Esse Shook tem muito aos olhos de laboratório. Vamos ver agora. Tremertei no Jardimão. Sim, sim. Eu não conheço muito o Shook, mas pelo que eu sei, a vantagem dele é que... Buffaram os monados dele comparado ao antigo. Agora está que nem um monado alternativo do Summers 4. Eles duram menos tempo, mas estão todos mais buffados. E a transição agora deles está mais rápida. E a transição agora deles está mais rápida. Hum... Talvez com o monado jump ele volte. É, não tinha ligado o monado jump. É, não tinha ligado o monado jump. É, acontece. Se ele conseguir... Se ele conseguir dar dois setups... Ixi, ele está trocando muito para Shook aleatoriamente. Acho que ele está nervoso para jogar, então... Tem o seu match-up, né? Vai só pelo seguro. É, não. O Harry só está se aproveitando dos frames do Mi Brawler. Mas... É... Se o... Ops... Ele está errando muito hoje. Os golpes... Ele está esquecendo de ligar o monado. Ele podia aproveitar o monado Smash para acumular dano. Para acumular dano. Para acumular dano. Olha, ele poderia agora ter feito um follow-up com monado jump ou speed. E ainda voltava. O monado Smash nesse momento é uma faca de duas vezes. Não, o monado Smash na situação que ele está agora não é muito legal porque ele vai... Vai justamente perder um stock muito fácil. É... Ele teria que ler um dodge do Harry só para poder punir com um left smash... Ou qualquer. Ele tentou agora, né? É, pois é. Só que ele estava até sem monado, então... Não ia dar muita coisa. Tentar meu perdido de monado. Harry só tentou arriscar o... Multi-hit do... Do Big Brawler. Tentar meu perdido de monado jump. Comoаны os lobos da torque até o push. Ótimo. No porco. Ele se for afastar doque Altura. Ele não levantou a punha. Tá bom por baixo. Se eu fosse voltar numa punha. Felizangiante. 4x0 por cima do players. É muito legal também. Comoâncio nos laughs não é muito a pena. Fundo afastado. E Listen up. Ele me um apl starred. É muito legal. Mas eu tenho que vier um auto advance. O Upte também mata o Mibrawl. Mas calma. É questão de aprender a matchup, gente. Nessas horas que a gente tem que puxar um boneco aleatório pro cara não saber o que fazer. Pô, tô surpreso. Basicamente é isso, pô. Se você não souber a matchup, o cara...